Fala aí pessoal, vocês estão bem vindo com mais um vídeo ranked com o Jin Casamay, meus jeans, meus queridos. O último vídeo terminou de uma maneira épica, só não foi mais épico porque eu caguei na gravação. Me zoou né, mas vamo lá, vamo de copa padrão hoje, em homenagem ao Buki, grande Jin Player da Tailândia lá, e fazia tempo que eu não gravava, tava com vontade de gravar, mas eu tava meio, fiquei com um negócio zoado aqui, que ainda tá um pouco né, mas é que tá saindo, tá só casquinho aqui, um machucado que saiu na minha boca, quer cair a minha imunidade aí, mas, Tamos aí, tava bem pior, então não queria gravar, mas aí já apareceu alguém, então já era pra gente tá juggernaut, porque eu caguei no último vídeo também né, apesar de terminar da hora, eu fiz um monte de merda no vídeo, perdi duas promotions né, vamo ver se eu consigo pegar agora, que eu devo tá na bica, nem lembro agora. E aí parece que o cara cortou minha boca aqui, alguém cortou minha boca, vou passar uma espada assim, se eu tivesse ido no Rio, podia ter sido, eu ia contar uma história no Rio cara, cortou minha boca. Agora vai, eu acho. Foi, esse aqui vai ser meu, meu aquecimento pra live de hoje né, então se você tá vendo esse vídeo aqui, e é uma segunda, terça ou quarta-feira, e for oito horas da noite, ou estiver chegando perto, se prepara que a live tá, se não começou, tá pra começar, então se for oito horas ou até mais, pausa o vídeo, chega na live lá, se você puder, né, talvez realmente você não consegue ver live, e dá um salve lá, e acompanha lá, e se for quinta-feira também, bota a live, mas vai ser de tarde, então se for vendo esse vídeo umas cinco, cinco horas, umas, na quinta, umas duas, ou até as seis horas, também vou tá ao vivo, mas aí vou tá jogando Street Fighter V, agora quinta-feira é live de Street Fighter V. Com a Laurinha, talvez cague né, se eu já consiga comprar, tava faltava vinte mil, vamos ter um Chahin aqui, hoje foi o dia que eu rupei o vídeo contra o Luigi de Chahin, tomei uma pau, tava muito ruim, Batolinha Uh-oh O cara tá com 7 wins Kaosp, né? Kaospy Apertei 1 mais 2 E eu perdi pra um charrinho lá no Top League Ah, não acredito, mano Aconteceu, deu um mau contato no meu cabo aqui Caramba, mano Bom, que bosta Desculpa aí, Kaospy Se alguém conhece o vídeo, desculpa Caramba, um round pra cada Bom, e era minha promo Eu vou arrumar aqui e a gente continua Aí, voltamos Acho que é o mesmo cara Aí ele cancelou agora Ah, mas tipo Como tava um a um Não faz muita diferença Assim, incrível, né? Mas se ele tivesse ganhando Ou bem perto de ganhar Eu se achasse ele de novo Eu entregava a luta Mas não dá Não faz sentido eu entregar Se tava um round pra cada E a gente acabar de ganhar Aí, vamos ver E dessa vez eu vou tomar cuidado Se tiver quase uma lada de gravação Pra mim salvar Antes de começar a luta E coisar de novo Aí o Kaospy de novo Normalmente, desculpa, cara Vou ganhar 3 No round brown Só pra não ter erro Howard State Será que é promo ainda? Porque eu tomei penalidade ali Não sei se conta a derrota É, ainda é Vamos lá Tem que encher minha garrafa da água Quando você tá live Tá bom, já não, tá? E na última live No último vídeo, na verdade Do Jin Eu fiz uma gambiarra de novo Lá Porque aconteceu no esquema da Kazuma Que eu falei, né? Deu uma hora de gravação No meio da parte mais épica Então eu fiz uma simulação Ali do que acontece Ele vem correndo mesmo E dá um soco Eu dei o RB E dei o crush Fiquei muito O cara gosta de fazer isso, né? O cara gosta de fazer isso 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 Achei rápido demais por causa do 4-1, ah ok O cara tá louco, mano O que? Por que não é menos 14? Não, o round-round já era Sai Oh, droga Nossa Yo A cara da finger Ah, what a bitch Ok, ok, ok Agora é pro motion pra ele É a verdade É a verdade Isso está travando agora, ah FIGHT Meu Deus, que nóia da porra SINTA FURIA The Wall Carry O que é isso? É isso aí Não é nada, não é? Hapkik já fez merda já, me dará agarrapar olha que op sujo esse lobo é muito chato mano nossa que mentira, o cara mandando o Shinnelegan agora nossa o que eu estou fazendo? ok, be cool be cool, be cool linda be cool foi pro saco né mas não, muito bom o Spanish ali eu caguei, joguei que nem a bunda no final caramba mano, eu dei esse boneco eu dei esse boneco ah, agora deve ser o mesmo sim, vamos para a VENETA ele subiu de dano, então nem vai valer tanto ponto mas, bosta caramba, eu tenho que parar de vacilar velho estou jogando mal assim nesse quesito o cara está esperando lá e eu fico lá aí de vez eu esperar, estou na vantagem aí eu vou lá e vou para cima e faço uifo faço uma merda ai esse boneco é chato vamos lá esseolin ele terça ele tem uma mora de kayak vai não vai você ainda quer ir ela não vai Fute! Não, 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 não. To aqui, hein. Ah, esse negócio estúpido. O cara tá se achando o rei da bananinha. O cara tá se achando o rei da bananinha. O cara tá se achando o rei da bananinha. O cara tá se achando o rei da bananinha. Olha eu entregando a paçoca. Olha eu entregando a paçoca, mano. O que eu fiz velho, o que que eu fiz? Eu esqueci que o wall jump do Jhin é uma bosta. Caraca, viu? Bom dia hoje. Bom dia hoje. Tchau. 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 Zona 3, luta! Nossa, o cara meteu um FF3 lá do... From Downtown! Saudoso FF4 Nossa! Não sei como ele puniu aquilo, mas beleza Isso, campeão! O que? O que? Esse grab não dá pra quebrar, se eu não me engano Luta! Perfeito! O que? O que? Você ganhou! Prontos para a próxima batalha! 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 Bem, realmente, é uma batalha! É uma batalha, mas tem uma batalha! É uma batalha! É uma batalha! É uma batalha! É uma batalha! luta! Eeeeee Aaaaaaah Nossa, essa é nova pra mim. Ih, caralho. Não, 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 não. Ah, era elétrico que não saiu. Opa. Ai, 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 por que você abaixa um e pega o outro? Nossa, que mentira. Tá apertando mais dois. Ah, mano, não vai se ferrar, você tá uma troca apertando pra quebrar, velho. Quem que é? O cara é o ranking verde. Vamos lá. Porra, tô decepcionando, mas não, não fique decepcionado, não fique decepcionado, o cara jogou muito bem e eu ganhei o round que era pra ter perdido. Eu tava perdendo, eu perdi duas vezes pro cara e depois eu ganhei, essa última round eu não perdi porque eu caguei muito feio, eu não fiz merda. Round 1. Eu não fiz a melhor coisa possível, mas... Será que é aquele cara que perdeu pra minha Ana, né? Ah, droga. Espero que ligue um pingueir aqui. Posso dizer, vem aqui, venha. Tchau, tem critique. O que é isso? Se inscreva no canal. Oh, my God. 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 Deu wall. Nossa, levei. Olha, pessoal, se alguém tá vendo esse vídeo e tem problema com essas coisas que ele tá fazendo, né? Não do jeito que ele tá fazendo, mas não sabe alguma delas, como é que pune, alguma coisa assim. É uma aula aí, ó. Aqui o cara só faz as mesmas coisas, bom pra treinar, né? Faz outro. Double Somersault. Curava que ele é um Dragon Tail. Ui. Curava que eu abaixei ali. Obrigado. Vamos pra última FT2 do dia, então. Do vídeo, né? Lembrando, gente, se você quer se acompanhar a live lá, dá um follow lá. Mesmo que você não consiga assistir a live, sai lá, dá um follow lá, que ajuda bastante o canal. Também. Me segue no Twitter lá, que eu posto uns bagulhos da hora lá, quando eu tô jogando offline, assim, quero dizer assim. Se você tá gravando e tal. Se você tá fazendo live, ou até as coisas da live eu posto lá. Então, principalmente se você não pode acompanhar a live, segue lá, que você vai ver umas coisas legais que eu posto lá de vez em quando. O que eu acho interessante, né? Vamos lá, meu companheiro. Aí, foi. E é o cara mesmo, era o cara mesmo. All this time, era o cara. Vamos lá, vingança. The crazy Shaheen. Crazy no bom sentido, pessoal. Não é maluco. Agora ele tem que dar um follow de logo. Ah, ele mudou pra Jack. Agora eu tô ranking maior. Vou ganhar... Perder mais que ganhar. Mas já que eu manjo mais. O cara é destroyer, mano. O cara é destroyer com quem? Nunca vi esse cara antes. Bom. Meu dinheiro é biaco, ó. Que a gente pegou na live. Eu já falei aqui no canal que eu já... Com o Din, eu peguei de destroyer a biaco. Tudo foi live stream. Então, é muita coisa que acontece lá, gente. Dá pra ver o VOD também, viu? Ficar salvo por 14 dias. O VOD é um vídeo, só que é o vídeo da live na íntegra, né? E aí, só que é o vídeo, só que é o vídeo da live. E 4. Ow. Ow. Ha, ha. 1! Ah, o Debug deu um crush no meu Eléctric. Começando a travar. Olha! Nossa! Cara, está travando. Oh, meu Deus. Sério? Certo. Sério? Sério? Eu não tenho um golpe de golpe de golpe. O médico vai fazer um golpe de golpe. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ronda 1. Lançar. Nossa. Como começa com esse golpe? Tome o Kankan na noia chá de aguas style. Tome o Kankan na noia chá de aguas style. Vamos ver se o combo não pega no gigante. Era meio óbvio. Mas sei lá. Ele podia fazer tanta coisa que não dá para arriscar. Por ser óbvio que eu fiquei com medo. Olha isso tio. Olha isso tio. Community. Co enemiga. Tekor. Isso daí. O que? Eu me consegui? Você atrou no lag? Alguém ligou o torrent na casa dele. Ó, caiu pra um mano. Outro pra mim Uma, duas, 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 duas. Um, dois... Um! Um, dois, dois... Um, dois... Uma, dois, dois... Ah, era Kankan, mano. Era 10 Kankan. Incrível que a Nett melhorou bastante quando estava quase perdendo, né? Mágicas. Ah, apertei um mais dois. Ah, mano, perdi por causa que estava travando é osso, né, velho? Perdi dois rounds porque estava travando. Estou preparado para a próxima batalha, batalha, batalha. Ah, perdi. 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 Ah, abaixei. Esqueci disso. Que mentira. Ah, abaixei. Vai dar aquele home lá. Nossa. Powercrush. Nossa, que mentira. Ele só puniu porque eu abaixei. Olha, vou te falar, viu? Você vai perder. Fique prontos para a próxima batalha. 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 Tava ganhando o cara. O cara, mano. Vamos lá. Tava ganhando o cara. O que é isso? 1 do seco, mano. 1 do seco, mano. I got the power, I got the parry. Ronda 4, fight! I got the power, I got the power. Let's get the power again, man. Final round, fight! I got the power, I got the power. 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 I got the power again, I got the power. Luta a barra 1 lá, você vem me atacar, mas tudo bem. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se quiser mais. E torce por mim para o próximo vídeo. Eu vou ver se eu gravo mais um antes de começar a live. Vou tentar gravar mais um, mas esse vídeo aqui já está muito grande. Então é isso aí. Então aguarde o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri